E para entender o que pode acontecer com os funcionários concursados, conversamos com o Paulo Renato Fernandes, professor de Direito na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Professor, uma boa noite ao senhor. Obrigada por estar aqui com a gente. Primeiro de tudo, a gente gostaria de saber o seguinte, funcionário de uma estatal tem o mesmo regime de contratação de um funcionário de um órgão da administração federal direta, como um ministério, por exemplo? Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Nossa Constituição estabelece que o regime jurídico dos empregados públicos é o mesmo dos empregados das empresas particulares. É claro que existem algumas peculiaridades nessas empresas estatais, como, por exemplo, o acesso através de concurso público, a questão da acumulação de cargos, mas, em regra, tirando as exceções constitucionais, o regime jurídico, por força do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, é o mesmo entre ambos, observados essas questões, essas particularidades constitucionais. E, professor, enquanto a privatização não acontece, as estatais realizam programas de demissão voluntária. Quem não é incluído no PDV ou, então, não aceita participar, o que pode acontecer com esse profissional quando há privatização? Olha, essa é uma questão que vem sendo muito maltratada, mal encarada, enfrentada pelo legislador e pela própria jurisprudência. Há uma certa instabilidade. Mas nós podemos dizer o seguinte, os empregados públicos de empresas estatais, de sociedades de economia mista e de empresas públicas, eles, como falei há pouco, estão submetidos ao mesmo regime dos empregados privados, das empresas privadas. Por isso, a jurisprudência se consolidou no sentido de que eles não são detentores de estabilidade no emprego. O fato de terem feito concurso público e de terem sido aprovados no concurso público não os torna estáveis. Então, todos esses empregados são, em tese, de acordo com o texto constitucional, passíveis de serem despedidos sem justa causa. Então, a demissão é critério do empregador. Há alguns entendimentos, decisões, inclusive, jurisprudência até, dos tribunais brasileiros, no sentido de que a demissão desses empregados demandaria uma justificativa, uma motivação, à luz de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que assim deliberou, passou-se a entender, em boa parte da jurisprudência, que eles não são estáveis, podem ser despedidos, mas em razão do princípio da impessoalidade, a fim de que o administrador, aquele que está no comando da empresa pública, da sociedade economista, não possa violar o princípio da impessoalidade, se estabelece que deve haver um ato formal de motivação. Então, a resposta é, podem ser despedidos? Podem, porque não são detentores de estabilidade, mas recomendo-se que esse ato seja motivado. Professor, e para quem fica? Ele pode ter o salário cortado, algum benefício alterado? Tem muita gente que se mantém ali depois das privatizações. O que acontece com esse trabalhador? Então, a privatização vai gerar o fenômeno, um instituto de direito, que é chamado de sucessão, sucessão trabalhista. Então, a lei brasileira estabelece que o sucessor não pode piorar, alterar para pior, os contratos de trabalho que recebeu do sucedido. Então, o sucessor deve respeitar o mesmo patamar de salários, deve respeitar os benefícios já concedidos, contratualmente concedidos. Enfim, vigora o princípio da intangibilidade, digamos assim. Esse contrato não pode ser alterado para pior, para suprimir direitos, para retirada de direitos. Ele deve ser, no mínimo, mantido. Esse é o posicionamento da nossa jurisprudência, praticamente, o nisso no país. Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco e pelas explicações. E vamos ver se, de fato, as privatizações irão acontecer.